Música A cultura do automóvel já é conhecida em Brasília. Com vias expressas para os carros, os pedestres acabam ficando sem opção de trajeto. Aos 54 anos, a capital federal sofre com problemas de congestionamento e mobilidade urbana. O que é visto como a piora no trânsito de Brasília está essencialmente associado com o excesso de veículos em circulação. Parece uma coisa meio... parece brincadeira, mas na verdade o que a gente precisa para melhorar o trânsito de Brasília é tirar carros da rua. Isso significa reduzir o grau de dependência que o brasiliense tem em relação ao automóvel, que é altíssimo. Não é que as pessoas não possam ter seus carros. Elas podem ter seus carros, isso não é problema. O problema é a necessidade que as pessoas têm de tirar o carro de casa para levar para passear, cada vez que elas saem de casa. As passagens subterrâneas são marca de Brasília. Elas ajudam os pedestres a atravessarem um eixão sem risco de atropelamento. Desde seu projeto inicial, elas já foram depredadas, revitalizadas e até palco para grafiteiros e artistas. No entanto, alguns pedestres continuam inseguros ao passar por elas. Até que eu ando bastante nas passarelas de Brasília e que eu vejo falta muito ainda a iluminação. Essa daqui em si, ela é até bem iluminada, quando está iluminada, várias vezes só está o breu. Mas tem outras, principalmente na Asa Sul e no final da Asa Norte, que elas são totalmente mal iluminadas, não tem tanta segurança. Aqui mesmo, nessa noite, tem moradores de rua e por vezes pela manhã, quando eu chego, tem aquelas latinhas do craque queimado. Às vezes eu prefiro até passar por cima para não ter que ter alguma reação maior. E quando eu estou com minha filha também, eu procuro passar com bastante atenção e quando não tem jeito, eu prefiro pegar o ônibus na L2 para dar a volta e subir para a W3. Em 2012, o GDF organizou um concurso para um novo projeto de passagem subterrânea, porém até hoje ele não foi posto em prática. Nós vamos fazer esse projeto piloto. A gente espera que, ao término da obra, a gente possa conferir como é que está se comportando ali naquela região. É para frente a gente poder fazer para todas as Asa Norte e todas as Asa Sul. Mas o mais importante, eu acredito que em pouco tempo nós iremos já entregar à população a iluminação, se não contra o vandalismo, pelo menos resistente ao vandalismo, isso vai melhorar bastante a segurança, porque até de dia lá, às vezes as pessoas ficam com medo de passar. As bicicletas têm tomado a cidade. Segundo o GDF, já são 433 quilômetros de ciclovia. No entanto, os ciclistas ainda não estão satisfeitos. Muitos reclamam da falta de estrutura e iluminação em alguns trechos. Muitos reclamam da falta de estrutura e iluminação em alguns trechos. Quando eu comecei, tinham poucas ciclovias. Na verdade, essa aqui não estava completa, tinha muito meio fio ainda, mais do que ainda tem hoje em dia. A da UNB também não estava completa, estava em obra. Mas eu, como eu não tinha habilidade ainda, não tinha nem segurança para andar na pista, eu acabava andando sempre ou pela ciclovia onde tinha ou pela calçada. E pela calçada nunca aconselhava, porque você está com um veículo num espaço que é preferencial, que é prioritário do pedestre. Ciclovia em Brasília, a gente tem que entender como um processo. Eu entendo que é muito bom, eu entendo que é muito bonito, é uma tendência que está surgindo, está afetando a nossa cidade, uma tendência positiva, mas infelizmente as nossas ciclovias pecam um pouco ainda na questão da qualidade do projeto, na qualidade do material da ciclovia. A ciclovia é cheia de curvas, em muitos momentos ela para por conta de um comércio, em muitos lugares ela não tem rampa, acaba no meio fio ou começa no meio fio, em alguns lugares ainda acaba do nada. Eu entendo que é um projeto que está começando, ainda é recente, São poucos anos de ciclovia, a gente está passando por uma experiência ainda. E assim, outra coisa, acho que a mais pesada da ciclovia é a questão da consciência. A gente não tem uma consciência ainda de todos os usuários, inclusive os pedestres, de que ele é prioritário da bicicleta, entendeu? Então assim, a gente às vezes acaba ficando refém de um uso da ciclovia que não é o uso que deveria ser. A gente vê gente passeando com cachorro, gente fazendo cooper, não que eles estejam totalmente errados, mas a partir do momento que você tem que às vezes desviar ou frear, você já perde um pouco da função da ciclovia. Não é possível todo mundo andar de carro e achar que a cidade vai se preparar para isso. Ela entra em colapso e é o que a gente está vivendo hoje no trânsito de Brasília. Legenda Adriana Zanotto